Nesta data, 16 de outubro, equipe policial da cidade de Altequitibá, durante a realização de operação batida policial, recebeu informação dando conta que dois indivíduos oriundos da cidade de Maimirim teriam vindo para Altequitibá com o intuito de realizar tráfico de drogas no bairro local. Equipe imediatamente deslocou até a residência denunciada, cercou o local e logrou eles têm a abordar os dois indivíduos denunciados. Com um deles foi localizado um pote contendo 48 pedras de craque, mais um pote contendo uma porção pequena de craque, certa quantia em dinheiro e um telefone celular. Dando continuidade às diligências, a equipe deslocou até a cidade de Maimirim, na residência de um desses indivíduos abordados aqui em Altequitibá, e com o apoio da viatura de Maimirim, vistoriamos o imóvel. Durante as buscas, foi localizado uma quantidade considerável de craque, bastante dinheiro. Duas pedras grandes de craque brutas, que após serem divididas, renderiam aproximadamente 1.200 pedras pequenas. Foi localizado aproximadamente 1.700 reais e demais materiais ilícitos. Os dois indivíduos conduzidos foram presos e entregues na delegacia da Polícia Civil de Maimassu, juntamente com toda a droga localizada, para as demais providências, sendo que os dois foram atuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Obrigado. 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 Obrigado.